Oi, pessoal! Eu sou a Jéssica Criolésio, educadora de balé da Fábrica de Cultura Parque Belém. No vídeo de hoje, a gente vai aprender o petiné. A gente vai fazer na sexta posição, que é mais conhecido como a corridinha. Vamos fazer em primeira e vamos fazer em terceira ou quinta, que é o mais usado, no caso, né? Terceira ou quinta posição. O petiné, ele é bastante utilizado em processos coreográficos, pra troca de lugares, andadas no palco. Ele é bastante utilizado, então, ele é bem importante. Vamos lá, então? Bom, então, em sexta posição, vai ser o primeiro que a gente vai fazer neste vídeo hoje. A gente tá com os pezinhos juntos, um pequeno espaço entre os pés, como se fosse o caminho da formiga. E a gente vai subir e lever. Subir na meia ponta, eu vou fazer o petiné. O petiné é um pé, o outro, um pé, o outro, um pé, o outro. Joelho bem esticadinho. Eu vou manter esse joelho bem esticado e vou só pisotear o chão. E daí, eu posso virar. Virei, petiné, rodinha, voltinha. Voltei, posso ir pra trás, posso ir pra frente ou para os lados. Percebe que o petiné, os pés não podem se separar. Então, eles têm que ir juntos pra frente, juntos lá pra trás, pro lado juntinhos, volto juntinho. Eu não posso fazer passos longos pra frente, pra trás. Os pés não se separam durante o petiné em nenhuma das posições. Combinado? Em primeira posição, a mesma coisa. Subir na primeira, vou fazer o petiné. Pra frente, pra trás. Mais, posso girar em primeira, posso ir pro lado, posso ir pro outro. Sempre bem rapidinho, eu não posso parar os pés. Eles têm que ficar sempre amassando, amassando. Um pé, o outro, um pé, o outro, um pé, o outro. Joelho esticado. Na hora que eu vou fazer o sapateio, a gente pode dobrar um pouquinho, mas sempre bem esticadinho o joelho lá em cima. De terceira ou de quinta, é um pouquinho mais complicado. Eu vou subir na meia ponta e quem vai levar é a minha perna de trás. Amassei. Perna de trás que leva. Perna de trás. E eu vou dobrar um pouquinho o joelho, porque as minhas pernas estão cruzadas. Vou pra frente, vou pra trás e troquei de perna a mesma coisa. Perna de trás que leva. Perna de trás e aí eu vou dobrar um pouco o joelho, eu posso rodar. Eu posso ir pra frente, eu posso ir para trás. Ok? É importante lembrar que quando a gente tá na terceira ou na quinta, quem leva o petiné é sempre a perna de trás. Então, eu tô com a direita na frente e vou subir. Perna esquerda que leva, ó. Esquerda, esquerda, esquerda. Porque se não, fica assim, ó. Certo? Então, perna de trás que leva. Ela que leva e comanda a minha direção. Perna de trás. Sempre a perna de trás. Porque a gente não pode abrir as pernas durante o petiné. Combinado? Agora, a gente vai fazer um dos petinés mais usados. Que a gente faz em diagonal com os braços em terceira ou quinta posição. Combinado? Vou tentar fazer pra vocês enxerguarem todo o corpo. Então, eu tô com a perna direita na frente, vou subir o meu braço lá na quarta, subir meia ponta, vou fazer petiné. Perna de trás que leva. E daí, eu vou fazer uma voltinha, ó. Voltinha, juntei o braço. Vou andar diagonal. Perna de trás que leva. Voltinha, juntei o braço. Posso ir pra frente. Posso vir pra trás. E posso girar com o braço. Desci e terminei. Essa é uma variação do petiné que a gente faz em diagonal, bastante utilizada em coreografias. Bom, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. O petiné, ele é um exercício coringa do balé clássico. Ele pode ser utilizado pra várias coisas. Foi o que eu falei pra vocês. Pra mudança de colocação em palco, pra andar diagonal, pra emendar sequências. Ele é um passo bem coringa que a gente usa bastante nas coreografias. Desde baby class, com as pequenininhas, até o balé mais avançado. Então, ele é bem importante. A gente precisa... Ele é um passo que a gente precisa saber fazer. Ele é um dos principais passos e os que mais ajudam a gente. Então, ele é bem importante a gente praticar em casa. Limpar a movimentação. Pra gente conseguir adquirir uma boa noção espacial quando ele for usado em coreografias. Combinado? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí